Olá, eu sou o Geraldo, eu sou educador de contrabaixo, trabalho da Fábrica de Cultura de Sapopema. No vídeo de aula de hoje, nós vamos trabalhar a etapa final do elefante. O elefante é uma peça de contrabaixo da obra O Carnaval dos Animais, de Camille Sanssans. Tivemos no vídeo passado a segunda parte, que é o tema B do elefante, e no vídeo retrasado tivemos o tema A. No vídeo de hoje, vamos ter o tema A1, que é a reexposição do primeiro tema. Nesses vídeos, eu tratei sobre as escalas que estão contidas nesta obra. Hoje, nós vamos ver que nessa terceira parte, ou seja, no tema A1, nós temos duas frases, e aí a gente vai ter no compasso 3x8, em 3 bemóis, que é o mi bemol maior, nós vamos ter um ré bemol que vai entrar no compasso 45, caracterizando em uma escala de sétima. Então, pensando nisso, a gente tem uma escala de sétima para estudar, que é o mi bemol com sétima. A sétima do mi bemol é o ré bemol. Se eu tenho si, mi, lá, então eu tenho de mi, fa, sol, la, si, dó, ré, mi, o ré natural. Só que nesse caso, o compositor colocou um ré bemol, uma sétima. Então, é importante nós estudarmos a escala de sétima. Essa peça, o elefante, ela é muito conhecida, né? Eu falei a história no vídeo, nos vídeos passados, quando eu tratei do tema A, num vídeo, no último vídeo, eu tratei do tema B, e nesse vídeo eu vou tratar do tema A, no A1, né? Que é a exposição do tema. Porém, eu falei a história dessa obra nos vídeos passados, como foi que ela surgiu, do compositor Camilo Sansans, que é o Carnaval dos Animais. E aí, nos vídeos passados, você poderá conferir um pouquinho como é que foi feita essa obra, qual foi o objetivo. Na verdade, o objetivo dessa peça foi, dessa obra total, o Carnaval dos Animais, foi uma brincadeira do Camilo Sansans, que ele nem queria que essa obra fosse tocada depois. Ele pediu que, enquanto estivesse viva, essa obra não fosse tocada. Porém, por ironia, né? De todas as grandes obras do compositor, essa obra, o Carnaval dos Animais, foi a mais tocada. Então, é interessante que, no ateliê, nós temos aprendizes que já se apropriaram dessa peça, tanto no noturno como no diurno. E eu vou estar falando sobre a escala de sétima nesse tema A1, que é o tema que vai encerrar. Então, na verdade, o tema é dessa forma. Ele começa na escala de Mi bemol, como é a tonalidade, em 3 por 8. É o tema A1, que ele repete o tema lá do início, né? Mas, nesse tema A1, ele tem uma sétima. E eu vou estar tocando e você vai perceber. Quando chegar na sétima, eu vou dar uma parada para a gente sentir essa sétima, né? Aqui está a sétima, que é o Ré bemol. Sabendo que essa sétima, eu vou ter que fazer... Eu vou fazer essa sétima na primeira posição, que seria o Dó Sustenido. Então, eu treino uma escala antes, né? Que seria essa escala. Então, eu sempre troco aqui na meia posição, mas eu tenho que vir para a primeira, com o a primeira posição, com o dedo 4. Volto para a meia posição, o Si bemol. Venho para a primeira, com o Dó, dedo 2. Ré bemol, a sétima, na primeira posição. E logo venho para a meia posição, novamente, o Bi bemol. Se eu tivesse que fazer em uma oitava, seria dessa forma. Essa seria a escala de mi bemol com sétima. Então, eu utilizo nesse tema final, é a... os pequenos elementos da escala que caracteriza a sétima, que é o re bemol. Então, eu faço essa escala em mi com a sétima. Então, mi bemol com sétima, o re bemol é um recurso que o compositor utilizou na sua melodia. Então, temos que dominar esse recurso. Então, eu vou tocar esse tema A1 inteirinho até o final. Então, esse tema final, o A1, além do re bemol, ele faz uma escala e traz o re natural novamente. Como você vê aqui, o re bemol, ele utilizou o re bemol até aqui também, só que agora ele vai usar o re natural. Ele usa o re natural e traz de volta o re natural, ou seja, concluindo a obra na tonalidade de mi bemol. Então, ele trabalha esses recursos de intervalos, intervalo de sétima, intervalos aumentados. Então, a peça toda tem muita informação, embora ela seja curta, mas no momento que a orquestra está tocando, que chega o solo do contrabaixo, o elefante, tem que ter essas escalas, que são escalas que preparam para tocar essa peça. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Até mais!